Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 22 de setembro de 2022. Amados, vocês estão percebendo que de ontem para cá eu fiz alguns vídeos assim diferentes do que eu estou acostumada a postar, com muitas imagens, né? É como eu gosto de fazer, mas como a gente está vivendo um momento que o quanto mais a gente postar é melhor e postar daquele jeito me faz utilizar muito tempo. Então, eu estou fazendo a coisa de uma forma um pouco mais simples, mas de forma que chegue mais material para a noiva dentro desse momento que nós estamos vivendo. E eu acabei de ver aqui uma experiência da irmã Aline. Ela postou há 11 horas atrás, levando em consideração que hoje é dia 22 do 9, então ela postou no dia 21 de setembro e ela fala assim, ontem eu dormindo ouvi, vai todo mundo ser feliz durante a catástrofe e a tragédia, repetindo, vai todo mundo ser feliz durante a catástrofe e a tragédia e em seguida ouvi, vai começar a grande tribulação. Acordei e no mesmo instante compreendi que a voz se referia aos três primeiros anos e meio, em que haverá falsa paz. Não comentei o sonho com ninguém e logo pela manhã, minha irmã me veio dizer que sonhou com uma voz forte que disse, eis que é chegada a hora. Então, eu fiquei bastante impressionada, porque nós duas tivemos sonhos com audição. Muito impressionante, irmãos. Duas irmãs tendo sonhos, tendo experiências na mesma noite e quando é de manhã, uma comenta com a outra aquilo que receberam. Então, a irmã Aline recebeu, vai todo mundo ser feliz durante a catástrofe e a tragédia. Eu compreendo isso como o arrebatamento acontecendo e aí fica aí a situação da tribulação. E depois vai começar a GT. E a irmã que diz, eis que é chegada a hora. Tomara, irmãos, que realmente tenha chegado o nosso momento de subir. Vem rei dos reis para ontem. É o nosso desejo. Eu estou desenvolvendo esse trabalho desde o de fevereiro de 2020. E como eu desejo que tenha chegado, assim, os nossos últimos momentos aqui. Que o Senhor nos dê a honra e alegria de podermos estar junto com Ele. Diante desse banquete que tanto aguardamos. Diante do abraço de Jesus que tanto aguardamos. Diante da presença do Pai que tanto aguardamos. É o que nós mais queremos. Estar com Ele. Então, essa foi mais uma experiência marcante. De uma irmã que recebeu aí, no dia 21, essa experiência e a irmã dela também. Muito obrigada por você ter vindo até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Que Deus nos abençoe.